Olá, bem-vindos. Nesta entrevista será examinada a obra de Miyokoto, e conosco temos um perito de renome no assunto. Gostaria então de se apresentar e explicar-nos como é que a origem social e a história pessoal do autor afetam a sua obra. Miyokoto nasceu em Vaira, em Moçambique, e é filho de imigrantes portugueses. Em Moçambique eu estudava Medicina e Biologia na Universidade de Lourenço Marques, na cidade de Lourenço Marques, que agora se chama Maputo, é a capital do país, e trabalhava também como jornalista para revistas como Tribuna e Tempo. E se tivesse de identificar um aspecto da sua obra que nos dá dicas sobre o seu passado pessoal, eu diria que a obra dele é característica de um jornalista, porque, apesar de ser muito poética, também é factual, e as histórias tratam de situações reais. Já mencionou a posição social do autor como filho moçambicano de imigrantes portugueses, mas como é que isto influenciaria a sua obra? Sim, é filho de portugueses, imigrantes portugueses, por isso tem educação portuguesa na universidade. Mas cresceu em Moçambique, ele mesmo identifica-se com os moçambicanos, e por isso ele tem uma posição marginal na periferia de dois grupos sociais. Essa posição poderia causar sentimentos de confusão. A sua educação portuguesa ensinou uma óptica eurocêntrica, mas ele tem de pôr em prática estes conhecimentos num ambiente africano. Uma das características mais predominantes da sua obra é a sua utilização não convencional da língua portuguesa. Pode falar-nos um pouco sobre isto? Sim, é provável que esta utilização não convencional da língua portuguesa venha da sua posição marginal, que já mencionou, na sociedade moçambicana. Aqui se pode identificar uma semelhança entre o estilo linguístico do culto e dos escritores brasileiros, João Guimarães Rosa e Jorge Amado, quem também usavam jogos de palavras nas suas obras. O culto usa amalgamas de palavras em que une duas palavras para criar outra nova palavra. E outra característica notável do seu uso de língua é que muitas vezes escreve num léxico africano e com palavras de uma origem africana. Para além desta manipulação da língua portuguesa, há outros temas recorrentes na sua obra? Sim, um tema recorrente é a posição social das mulheres em Moçambique. Há muitos exemplos na obra do autor de uma mulher que está a sofrer por causa da irracionalidade de um homem. O culto é crítico do estado subalterno da mulher na sociedade moçambicana. Como resultado, o tema de gênero é predominante na sua obra. Duvido que haja um perito neste assunto que teria uma opinião diferente. Adicionalmente, pode identificar-se que o meu culto tem tendência a tentar desconstruir os binários entre, por exemplo, realidade e fantasia, homens e mulheres, como já mencionei. Urbanidade e ruralidade. Esta desconstrução poderia ser considerada um tema recorrente do seu trabalho. Em relação à sua posição política, acho que o meu culto pode ser considerado um escritor pós-colonial e que tem uma motivação política. É importante reconhecermos que o autor mesmo não se considera um político, considera-se uma pessoa que conta histórias. Portanto, apesar do fato de que há uma clara mensagem política presente nas várias obras do autor, talvez ele não possa ser considerado um escritor político simplesmente pela esta sessão. Nem um escritor pós-colonial somente por ter escrito na época pós-colonial de Moçambique. Claro, é verdade que o meu culto é crítico das ações dos portugueses durante o período colonial, mas há que lembrarmos que também critica veememente o regime pós-colonial. Então, quero agradecer a sua participação nesta entrevista. Obrigado.